As pessoas falam que o Hassum perdeu a graça quando emagreceu, porque ele nunca foi engraçado. O ator Leandro Hassum despertou a curiosidade dos internautas ao mencionar um possível desentendimento com um humorista durante o Pod People da última terça-feira. Hassum descreveu o colega de trabalho como arrogante e prepotente. Ele falou assim, gente, não sei porque as pessoas falam que o Hassum perdeu a graça quando emagreceu, porque ele nunca foi engraçado. Eu fiquei sabendo disso e ele ainda me contou, porque sabia que ia chegar e me falou assim, fiz uma piada com você, mas é brincadeira. Eu falei, não, não pode brincar à vontade. Depois eu descobri qual era a piada. Eu não faria com ele, mas tudo bem. Beleza, não tem problema. Passou. O que mais me irritou foi um dia, quando eu fiz Tudo Bem no Natal que vem, eu já sendo um recorde de bilheteria com vários filmes, eu com 40 e tantos filmes já nas minhas costas que eu fiz o Tudo Bem no Natal que vem agora. Ele me liga numa arrogância e diz assim, manda uma mensagem, né, que essa galera mais jovem não liga, manda uma mensagem e fala assim, o Hassum, aqui é fulano de tal, que já te dá parabéns, hein. Gostei desse filme, hein. Segue esse caminho aí. Parei, falei. Manda o tomando, só agradeço. Falei, cara, obrigado, obrigado pelo toque, pela força, não sei o que seria de mim, de ser em seus conselhos. E não falei mais nada. O que eu acho de uma arrogância, um cara que ia me aplaudir, tipo, ai, Hassum, escrevia pra mim, dizer que eu era brilhante, que eu era genial, não sei o que, e de repente ele hoje tá num outro lugar, ele é uma pessoa de muito destaque no amor hoje, e me manda uma mensagem arrogante, uma mensagem prepotente. Tchau, tchau, tchau.